Uma academia que está pautada no respeito à vida, mudando o ser humano através de disciplinas física e mental. Confira agora a Combate Force em Limeira. As práticas de artes marciais como Muay Thai, MMA e Jiu Jitsu nunca estiveram tão em evidência como nos últimos anos. Mas para o professor André Luiz Brianese, esse contato com as lutas começou há cerca de 20 anos. Durante esse período, André conciliava a prática e a aula das artes com o trabalho na oficina mecânica do seu pai. Até que em 2011, junto com sua esposa Andréa, decidiu transformar essa paixão em uma academia em Limeira. Ao mesmo, meio que paralelo às artes marciais, que praticamente são 20 anos, eu já trabalhava na mecânica. Então, eu sempre vivia ali, meu pai sempre teve oficina e aí eu fiquei um tempo lá. E é há um ano que eu abri aqui, não faz muito tempo. Mas veio, eu acho que mais é por aquela coisa de gostar muito da arte marcial mesmo, do esporte. Em pouco tempo, a Combate Force cresceu. Hoje, a escola tem em média 300 alunos. A academia oferece uma estrutura completa em 400 metros quadrados para a prática de artes marciais, como MMA e Muay Thai, além também de todos os equipamentos para musculação. A Combate é a única academia em Limeira filiada às mais importantes entidades de Muay Thai do Brasil. A CMTB, Confederação de Muay Thai do Brasil. A FPMT, Federação Paulista de Muay Thai e duas entidades internacionais, a WPMF e WMA. A tendência é crescimento ainda, até pelo fato de hoje, a mídia está forte em cima das artes marciais. Independente se é só o Muay Thai, ou se é Jiu Jitsu, ou se é o próprio MMA que aparece na televisão hoje. Mas, eu acho que a tendência é crescer. A academia possui também esse ringue profissional, que proporciona aos alunos vivenciar um pouco da realidade de como se estivessem lutando profissionalmente. A arte também auxilia no condicionamento físico, mas o processo de graduação do Muay Thai é bastante rigoroso. Os exames de graduação, eles são feitos pela Confederação de Muay Thai do Brasil, a CMTB, que é uma entidade que possui CNPJ. Os exames dos alunos são avaliados pelas pessoas profissionais de lá. Então, eles que vão responder se esses alunos estão aptos a estar mudando os níveis de graduação ou não. Devido à carência de campeonatos regionais voltados para artes marciais, a academia criou o seu próprio campeonato, o Combat Force GP, que já caminha para a sua terceira edição. O próximo provavelmente vai ter que ser no ginásio, o pessoal para se acomodar melhor, porque queira ou não queira, lota demais. E a quantidade de luta foi muito excessiva. A gente teve uma média de 85 lutas no decorrer do dia, muita luta. Sabe, me surpreendeu muito a quantidade de gente. Então, o próximo, com certeza, no mínimo dois dias aí vai precisar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri